É, ah, então se liga meu parceiro, eu vou matando nessa levada, não vim da favela, mas tu é a caixa d'água É tipo assim, eu posso até beber os coxas tarde de noite, porque Johnny entrou na frente do sol Eu sou a caixa d'água, então pra rede, eu sou a caixa d'água, pois meu verso mata tua fonte O bagulho é sério, é boa visão, já que eu levei a série, então fiz improvisação Valeu, bola de futebol, aqui no KidCast, se tu samba no carvão, MC Johnny desaparece Aí, meu nome, pique rinocerante, no pique esconde, você é hack, foda Só que o caminho é um só, então eu não sobo no carvão, sobo na sua cara que é melhor É um bagulho meio sério, eu sou Johnny MC, não vim da favela, com esse cabelinho, eu nem percebi Aí, é tipo assim, te mata na treta, você é o único preto, no cabelo grilo, de bem chido, que não sabe fazer rap É tipo assim, eu vou te cachimbo, se sua carne ela fosse um filme, seria 50, a torre de cinza O bagulho é sério, depois fala aqui, na rima, eu vou chegando e fazendo aqui na chacina Você falou antes da batalha, e aí, sabe que é o banco, tua rima é igual tua cor, não passa de uma folha em branco Aí, aí, ó, aí, ó, aí Você é feio ou tá chapado, é um desinfetante, você é mais pesado que o faustão em cima de elefante Aí, pega na levada, na improvisada, você é mais fake Johnny comendo essa empada Só que um cristal é um conjunto, e minha rima é mais pesada do que ele e farjado junto É um bagulho todo complicado, no singelo, e sua rima é igual você, levinho, magrelo Young Johnny, contra Papato e Luan Vamos votar o primeiro round Barulho Young Johnny Barulho Papato e Luan 1 a 0 Young Johnny, vem que vem DJ Aí, rapaziada, bem geral assim, vamos lá Uh, 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 uh Uh, uh Já, já, já Já, já, já Aí Eu fiquei pensando o que foi desse moleque, até palmeei teu cabelo Você parece até a dona Crotilde, você é o Jaimin carteiro E eu fico percebendo meu, mano, veja como é que já é essa parada Deve ter carta pra caralho, porque Jaiminho tá com essa bolsa pendurada Aí, mas geral sabe o que tu é fedelo Dez anos cis passou e você não tirou o aparelho É tipo assim, que é rima improvisada Você é fraco, não pensa em rimar, só pensa em comer e empada Ah, pensa em comer e empada, tá ligado? Depois eu não falo aqui, o IEG é ignorante Com certeza eu não vou pensar em comer e empada Batalhar com você é menos interessante O bagulho é sério Vai, toma no teu cu, não vou te conhecer como nada Essa é a diferença deles, porque é real que eu faço Os que improvisam horas que só tenho decorado Quer falar de Chaves comigo, meu mano, papá Prontinho que partiu Seu ego é tão grande, Chaves que nem entra lá no barril Aí, pega na rima improvisada, meu mano É, fica intercalada, meu mano, não tô de marrola Você é preto pra caralho Valeu, soldado da Angola Você falou que eu sou soldado da Angola Você tá falou do Johnny Só que na Angola o pessoal tá mais gordinho que você Porque você no Brasil tá morrendo de fome É um bagulho muito sério, meu mano Que eu vivo a defensão Eu sou o Johnny E magrelo Se tu ficar de lado, você some Aí, você falou que a Angola é mais no estilo Ninguém te viu Pra dar Angola mesmo Porque é fícato É um boi Aí, pega no meio da novado Que bagulho é louco Você é fraco Você é ruim pra caralho Prefiro no invés de batalhar com o MC Papato O bagulho é sério Você quer rimar com o Yang Sabe porquê que eles criaram da Angola? Porque a diamante da lama É diamante de fome O bagulho é sério Referência Você gasta Eu uso a minha inteligência Por isso que eu sou o MC Dessense Enquanto eu julgo o intelecto Você julga aparência Foda-se Bagulho é louco Meu mano na rima Apesar da sanão é rapê Aí, meu mano na moral Vê a ser inteligente Essa porra é seu peito Adigo, desintergente Meu mano Para de falar dos outros Conserta seu dente Foda-se Eu tenho rindo aqui Mas é outro bagulho Yang e Johnny Contra Papato e Luan Barulho Papato e Luan Barulho Yang e Johnny Yang e Johnny classificado para a próxima fase Mas antes de vocês saírem Eu tenho comunicado Obrigado.